O governo de Minas anunciou que vai pagar o 13º salário dos servidores que recebe até R$ 2.000,00 líquidos de forma integral até o dia 23 de dezembro. Antes, funcionários públicos de diversas categorias protestaram contra a decisão do governo de priorizar os trabalhadores da segurança pública. A tarde foi marcada por protestos na cidade administrativa. Sindicatos de várias categorias reivindicavam o pagamento do 13º e manifestavam contra a decisão do governador Romeu Zema, divulgada no começo da semana, de que apenas os benefícios dos servidores da segurança pública seriam pagos em dezembro. Escolheu a segurança sem nenhuma justificativa plausível, simplesmente decisão de governo. Ora, nós atendemos a saúde, nós cuidamos da seguridade social dos trabalhadores do Estado. Se o governo faz escolhas de um setor do funcionalismo em detrimento do outro, nós precisamos perguntar para o governador o que é mais importante para ele ou para a sociedade. No fim da tarde, o secretário de planejamento anunciou que os servidores que recebem até 2 mil reais líquidos de 13º serão pagos de forma integral até o próximo dia 23. As pessoas que ganham menos vão ser as pessoas que vão receber em primeiro lugar. Obedecendo um acordo firmado no mês de novembro, os servidores da segurança pública receberão 13º em três parcelas, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, independentemente do valor do benefício. Vamos cumprir o acordo que já foi divulgado, que já tinha sido assinado, que já tinha sido emitido nota com a segurança pública. Com isso, de acordo com o secretário, 61,5% dos servidores serão contemplados ainda este ano. O restante do funcionalismo só receberá o pagamento quando a operação do nióbio for concluída, o que só vai acontecer no ano que vem. A alegação é que dos 6 bilhões de reais que ainda estão no caixa do governo atualmente, somente 728 milhões estão disponíveis. A folha do 13º custa 3 bilhões de reais. O modelo da operação da venda dos recebíveis do nióbio já foi definido. Por causa de uma ação do Ministério Público de Contas, o leilão ficou para o ano que vem. A expectativa é que ele seja realizado até o fim do primeiro trimestre. Quando a operação for concluída, o pagamento do 13º dos servidores, que ainda não tiverem recebido, será feito de forma integral e imediata. O fim provisório do parcelamento dos salários também depende desta operação.